Salve família! Lives na Twitch, sempre às 9 horas da noite, para o que você tá fazendo, clica aqui embaixo na descrição, vai ter um link, esse link vai para twitch.tv barra mamutilive, aí você entra lá e vem trocar uma ideia comigo. Salve, salve YouTube! Galera, aqui, skin reaproveitado, skin da temporada 7, lançou hoje com um novo estilo, tá? Que é o estilo do gatinho, ó. Aí, ó, o gatinho macabro aqui, ó, com o zoião vermelho, tá? Essa é uma das coisas que apareceu aqui hoje. O Dino, inclusive, me deu essa skin, então eu vou jogar com ela, tá? Dino 1, tamo junto. Parabéns pela Dino Cup, tu sabe que tu mora aqui, né? Tamo junto, Dino 1. Também temos aqui o pacotão do Pulga, né, velho? Pulga Boy, que tem a skin Faísca, a mochila dela, né? O envelopamento Lava, Arco-Íris, Golfareta, e Asas Mágicas, tá? Por incrível que pareça, eu já tenho a... Ele usa a mesma Asa Delta que eu uso, né? As Asas Mágicas, então, pra quem quiser comprar a Asa Delta que eu mais uso, é a mesma que o Pulga mais usa, por incrível que pareça. Então, as Asas Mágicas estão aqui, ó, na loja, tá? E a Golfareta. E esse envelopamento? Eu não tenho esse envelopamento. Hum, interessante. Bom, é isso. Eu vou usar essa skin aqui, que é o Reaproveitado, tá? Reaproveitado. Com o estilo do gato, louco. Né? A picareta eu vou usar a Golfareta, que é a do Pulga também. É, a mochila pode ser a do Galaxy. É... O envelopamento eu vou com esse aqui, que tá bonitinho. Pronto. É isso. Live de hoje também vai ser... O vídeo de hoje vai ser com os inscritos, tá? Tô jogando com os seguidores aqui. Então, vai ser, squad, bora pro vídeo. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Pera, esse cara não morre. É horrível. Holy shit! Não, não é problema. Não, matei um. Boa. Duas, duas, duas. Peguei mais um aqui. Ok. Não tem bala. Tem bala, velho! Me dá bala, me dá bala, me dá bala, jogo maldito! Ok, deu certo. Meu Deus do céu. Nunca passamos sufoco. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Fala, mestre do Brabo. Salve! Quem é a Lanzoca? A Lanzoca é só o homem o mais lindo, o mais bonito do universo. Junto com o Flakes, com o Patrick, com... Tchashok e o Dino. E o Kroos. E o Dava. E mais algum amigo meu que eu esqueci. Olha, eu tô jogando, colocou, eu não joguei antes de 3 dias. Você não joga antes de 3 dias, é isso? Mais um, mais um, mais um. É. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá. Bruno Ausk, Bruno Ausk, Bruno Ausk é bonitão. Caio Messias também gostoso. O 7, é que o 7 não é tão bonito, velho. Vim do campeonato fazendo saber as piadas. Cara, as piadas não é minha, velho. Não sou eu. É o chat. Garay Patry, mamutinho zoando no campeonato, hachei. É o Vulto L2, M2, R2, né, velho? Fala uma piada aí na Bras... Não, velho. O que que é isso aqui? 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 É o reflexo do streamer, nada disso. O streamer é o reflexo do chat. Não, nada a ver, irmão. Fala, filhote. Salve. Qual a marca de chocolate preferida do Michael Jackson? Eu não vou falar que é garoto, não, tá? Eu não vou falar, não, tá? Eu não vou falar, não, tá? Eu não vou... Não fui eu! Não fui eu! Eu tenho. É porque eu ia... Bom que eu tomo ban, ainda não preciso mais fazer a live, tá ligado? Minha vida vai ficar mais tranquila. Dá uma relaxada. Peraí. Tem gente aqui, tá? Ele não morre, não? Também também. Boa, caraca. Agora que eu me liguei aqui, a gente tá indo contra o Guy's, mano. Vambora, vambora, vambora. E tacaram flechada aqui. E tacaram flechada aqui. Vambora, vambora, vambora. Tá, p***, tá aqui perto, não é? Tá, p***, tá aqui perto, não é? Tá, tá com medo de carro, não estou vivo. Vambora. Vambora, vou botar uma balé na geladeira. Fala aí. Calma, não é boi, calma, não é boi, calma, não é boi. Calma, calma, calma. Calma aí, chat. Segura aí. Segura aí, segura aí. Senão vai dar ruim. Calma, 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 calma. Meu Deus, velho. Por isso que eu preciso do arco de pulo, cara. Porque os caras não forgem muito, tá ligado? Calma aí, cara. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Ah, sim, sim. Caraca, isso é squad, né, velho? Eu esqueci que é squad, mano. Eu tô rushando nos caras. Nem era pra tá fazendo isso. Agora eu já fui. É verdade. O problema é que... Sim. Por que que eu não consigo pegar o bagulho, velho? Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Não consigo pegar o chudão, velho, acredito? Tô batando carro lá. Mais um, mais um, mais um. Mas c filled... Mano. Não é possida. Não é possida. Não é possida, não é Tô ligado, tô ligado. Cara, é chato. Qual tempo que ele não vem aqui, tá bom. Ah, como que eu errei? Tô ficando nervoso que você quer ganhar logo, daí você erra um tiro que não era pra errar, tá ligado? E agora eu me compliquei, ó. Com essa vida aqui fica complicado. É a parrida pra lá que eu tava jogando agora. Tipo, eu vou ter jogado hoje. Aí, ó. Morri, tá vendo? Ah, é isso. Dei mole, dei mole. Esse tiro de arco ali foi pra perder. Tá bom. Se eu tivesse com 200 de vida, eu tancava esse tiro. Acontece. Pra ver se eu liguei com uma multica cadeira azul só, mano. Tem cara que vinha na vila de fininha aqui, ó. Fica T7. E ele vai agachar. Caralho, esse caralho. Pode ser bot, eu acho. Caralho, o maluco tomou 80 e pouco. É, não é bot não, é pessoa. Não é bot não. Tá? Pão Lima, SP, é player mesmo. O campo foi massa demais, velho. O Dino é muito brabo, velho. O Dino é incrível, mano. Gostei bastante também do... Consegui trocar ideia com o Flash, com a Francine, com o Patry. Maneiro. Qual dor você tá usando? Ah, que eu tô preferindo. Depende, em squad a pump tá melhor, velho. Em solo eu gosto da primal. Squad, é... A primal... Demora muito pra recarregar, tá ligado? Então, tu tá em squad, tu mata um cara, tem que ficar recarregando. A pump tu mata um, mata o outro, mata o outro, mata o outro, vai embora, tá ligado? Hum, tomei tiro. Viu da onde? Da aqui de cima. Tô vendo. Ah, a gente se morta. Tô com uma 90. Vou subir. Eu não tenho visão dele daqui. Tá aqui embaixo, embaixo tem um aqui comigo. Tá aqui do lado, Havan? Tá aqui comigo. Aqui em cima. Acho que é um Travis, não sei. Não deu pra ver direito. Ah, não dá pra construir ali, mano. É mesmo, Travis volta pra quando? Maiapa. Travis dá um tiro. Vou morrer agora. O Travis não morre nunca. Caraca. O cara não morre. Ele dá um tiro, velho. Dei... uma bala aí. Meu irmão, o cara... Como é que pega esse cara, velho? Ai, que, que, que? Ele morreu! Porra, mas tem um aqui. Engraçado. Aleluia. Ainda tem mais outro aqui se curando, ó. Opa, um arco aqui. Cadê? Oi, esse cara gosta de coisir. Tá aqui. O cara é chato, mano. Caraca, maluco ruim, bicho. Oi! Onde está esse cara, mano? Aqui, comigo. Caraca, maluco ruim, bicho. Morreu? Nossa, bicho. Coisa horrível. Pô, o cara... Meteu uma fuga que eu nunca vi na minha vida. Ó, ali, ó. Nossa, porra, senhora. 90. Tem flash aí, não, né? Não, tem o zero. Acabou. Cuidado pra não tomar gás aí. Começa a andar pra trás, mano. Tem um cara que voando com a galinha. Opa. Vai, vai indo pra sexto. Tem uma de longe. Isso. Eu não sei quantos balas aqui. Eles tomaram 62 no escudo. a jade está sem escudo, a jade vermelha está sem escudo 25 na vida matei a jade boa um passando aqui na minha esquerda matei um o marco está atirando dois mamute tem um kit está meado, meado calma o cara aqui em cima boa aqui mamute boa, valeu tem gente lá no carro ali ali errei feio tem dois ali em cima ainda não sei exatamente o tempo que a bala viaja que a flecha viaja então o jack tomou 50 esses que eu tenho que mirar na frente geralmente está dando ruim velho com a sniper eu já sabia, com a corda não estou muito bom 30 30 30 28 42 matei um 90 no outro caraca vitória valeu a gente mais dois solo mais um solo agora caramba tomou triste que a parteira vai acabar acho que esse cara está por aqui também mano aqui ó do meu lado que que é isso velho é bond é churinho calma 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 mata um picareta Que que é isso, meu amigo? Que que é isso? Eu fiz total de zero kill. Vou embora, vou embora, vou embora. Eu fiz tema, eu fiz nova. Tchau, tchau.